Olá, estamos começando mais um Bon Vivant, diretamente dos estúdios do SBT para todo o estado de Santa Catarina. Ela tem mais de 6 milhões de cópias vendidas, nasceu na Itália, mas desde os 5 anos de idade respira Santa Catarina. Cantora afinada, dona de uma voz forte, assim como sua personalidade. Nossa entrevistada de hoje, daqui a pouquinho, sentada aqui nos estúdios do Bon Vivant, é a cantora super pop Débora Blando. Relaxe, aproveite o nosso Bon Vivant Concept by J. Azilhoto, já está no ar. No ar, Bon Vivant Ano 12, Concept by J. Azilhoto Espaços Corporativos. Oferecimento, Camila Fraga, Hot Culture & Bright, Music Park Florianópolis e Balneário Camboriú. Imperatriz Gourmet, Óticas de Nisprime, Multimoney, Corretora de Câmbio. Muito bem, estamos começando mais um Bon Vivant, 30 de maio e em 1981, com apenas 12 anos, ela foi convidada a gravar profissionalmente assinando um disco como Giovanna. Hoje, ela está numa nova era, estreando um videoclipe, inclusive na internet. Nossa entrevistada de hoje é Débora Blando. Tudo bem? E aí, Léo? Tudo? Muito diferente, as coisas são muito diferentes. De 1981, você com 12 anos, transitando por esse universo da arte hoje, em 2015. É impressionante a diferença, né? A diferença que eu vejo nos anos 80, era uma coisa. Anos 90, completamente diferente. E hoje em dia, inclusive no nosso mercado fonográfico, mudou completamente. Eu vi e li uma reportagem outro dia sobre a geração dos anos 80, aquilo que acontecia nos anos 80, que as pessoas comparam muito com os anos 90 e com a atualidade de hoje. Você sente essa diferença? Você acha que os anos 80 realmente foram muito especiais, foi muito especial para o Brasil? Eu acho que foi para o mundo, né? Os anos 80 era música boa. O que vendia era o que era bom. Qualidade vendia nos anos 80. Eu fiz essa pergunta para o Lobão e ele falou, para, para, que isso é uma grande palhaçada, porque você viveu os anos 80 e o menino que viveu as décadas de 90 pensa diferente. Ah, não, não sei. Não? O Lobão tem a visão dele, né? Ele nos anos 80 até, porque ele realmente foi quando a gente se conheceu, né? Na verdade. Mas ele reinou, ele era a maior estrela, uma das maiores estrelas dos anos 80 foi o Lobão, né? Você conheceu o Lobão e ele no Rio? Eu conheci ele no Rio. Eu conheci ele no Rio antes de eu ir para Nova York e me tornar Débora Blando, né? Conhecida, né? Então, eu conheci muita gente no Rio, porque eu fui fazer teatro. Eu saí de Floripa, escolhida pelo Oswaldo Montenegro, que veio para Florianópolis para fazer um... audição com bailarinas, cantores, etc. O primeiro olhar clínico para Débora Blando, quem deu foi o Oswaldo Montenegro. Foi, foi o Oswaldo Montenegro, assim, de fora daqui de Santa Catarina, né? Não, na verdade não foi, minto. Foi Flávio Cavalcante e Raul Gil. Que agora, em ano passado, você voltou. Mas isso a gente... Não, vamos falar sobre isso. O Oswaldo Montenegro te raptou, me raptou, eu fui para o Rio de Janeiro, eu completei... E ainda como Giovanna? Não, não. Giovanna foi só por causa do LP, que uma empresa italiana queria fazer... Pode falar o nome de empresa aqui? Por favor. Que a Perdigão, na época, queria fazer um disco comigo, não existia CD. Queria fazer um disco para os clientes deles, tanto nacionais como internacionais. Eles tinham clientes até na Itália. Por isso que, como é uma empresa, uma família italiana, que quiseram fazer, resolveram fazer um disco, eu fico falando CD, mas é disco. Um disco italiano com uma cantora italiana da terra, de Santa Catarina, né? Então foi uma grande jogada de marketing. Foi uma grande jogada. Por isso que o nome Débora Blando, no caso, não cabia dentro desse projeto. Eu me lembro que eu fiquei tão chateada, mas quem era eu para dizer o que estava chateada com o nome, né? Eu tinha 12 anos, eu era uma criança. Eu lembro que eu gostava, eu queria que falasse meu nome, né? Eu me lembro que o Flávio Cavalcanti falou, Giovanna, a italianinha, é isso, com o dedo para cima, né? É isso que deve fazer a infância. Aí eu me lembro, assim, toda vez que eu ouvi o nome de Giovanna, eu ficava meio, não gostava. Aí, o dia que o Faustão me anunciou Débora Blando, eu senti o maior orgulho. Eu lembro muito bem desse momento, você voltando de Nova York, explodindo lá, vindo para o Brasil e parando no Faustão. Exatamente. Em quantos anos isso aconteceu? Isso foi o que, em 91 ou 92? Você estava com quantos anos, posso perguntar? 20, 21, 21. Aí você sai de Nova York, desembarca no Brasil, praticamente... Branca, né? Branca sem pegar sol há 7 anos. Essa explosão, uma pessoa de 20 anos, ela está preparada para conduzir o sucesso? O jeito que foi comigo, eu não estava, depende da pessoa, eu acho, mas a grande maioria, você pode ver, Justin Bieber, Britney Spears, todas as pessoas que têm um sucesso muito rápido, muito jovem, não têm uma estrutura, tem uma hora que dá uma piro-cabeção, né? Então, assim, eu não conheço ninguém que tenha dado certo. Olha o Michael Jackson, o que aconteceu, né? Enfim, as pessoas que realmente não tiveram problemas com a fama, elas fizeram sucesso a partir dos 25 anos. Eu dei uma pesquisada, né? Então... Que período que você deu uma pesquisada? Quando você precisou entender tudo o que aconteceu? Eu precisei entender o que aconteceu comigo, por que eu não aguentava sair na rua, eu tinha pânico quando me reconheciam, por que assim, o que aconteceu, quando eu, eu não estava esperando, eu cheguei no Brasil para fazer o videoclipe de Decadência, Vecca e Elegância, e eram 80 mil pessoas em Boa Viagem, a polícia não estava esperando, então ninguém estava aí esperando o tamanho sucesso, e eu não conseguia sair do palco para entrar no ônibus, para ir para voltar para o hotel depois da gravação do videoclipe, as pessoas invadiram o palco, não tinha polícia. Isso te chocou? Isso me chocou de tal forma que eu entrei em pânico, literalmente. E eu, porque eu desmaiei, imagina, o calor, eu cheguei de Nova York, eu desembarquei de Nova York no dia anterior, e estava 15 graus negativo, eu fui gravar videoclipe no dia seguinte, 45 graus ao meio dia, então não era só a parte emocional de você não saber o que estava esperando, era físico, então assim, eu estava vivendo no frio há uns anos, e cheguei no calor nordestino, no sol de meio dia para gravar o videoclipe, eu desmaiei, então eu, terminou o videoclipe, eu me lembro que era só água de coco que eu tomava, dá-lhe água de coco, a minha mãe me ajudava, foi a família, minha mãe, a minha mãe sempre esteve do meu lado, né, muito, viajava comigo e tudo, e eu me lembro que quando o pessoal começou a subir no palco, eu não consegui respirar, eu desmaiei. Quem me salvou foi o bailarino, que me pegou no colo, e a gente, e a polícia fez um corredor para o ônibus, né, onde a gente estava, a banda, a banda era João Barone do Paralamas, o Dé do Barão, do Cláudio Zoli na guitarra, então assim, era uma banda, né, a banda dos meus sonhos, e os músicos foram correndo para o ônibus ficar me esperando, e eu desmaiada lá e o público em cima de mim, eu acordei num corredor de policiais, com o cabelo, um na outra, e aquelas pessoas gritando, eu achei que eu estava num pesadelo, assim, eu nem acreditei que era real. Hoje, o nosso Boa Viva, a gente está tendo o prazer de conversar com Débora Blando, artista, cantora, filósofa. Débora, o seu trabalho, ele está muito conectado com a fama, né, o cantor explode, a música tocando, é natural, como é que faz, como é que, quando é que apertou o botão tipo assim, de alerta, tipo, preciso voltar, porque faz parte da minha necessidade também. Foi depois que eu morei um tempo, morei um tempo no templo budista, e as pessoas começaram, na verdade, para te falar a verdade, assim, eu nunca deixei de cantar e de compor, eu produzi um CD que não lancei, então isso é uma coisa que eu não deixei de fazer um trabalho criativo, que é isso que eu acho que a gente, com esse dom, não consegue parar, né, dá até para parar de fazer show, mas não dá para parar de criar, né, e que é o que eu mais gosto, na verdade, mais até do que show, eu gosto de criar, de estar no estúdio, de estar com músicos, de estar com a minha galera, entendeu, respirar música, é isso para mim que é o mais importante. Mas, daí eu fiquei no templo morando lá e comecei a receber muitos e-mails, e no Face, né, e também pedidos, poxa Débora, não dá para você parar, volta, 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 volta. E eu tive um convite do programa da Xuxa, e eu voltei da Inglaterra para fazer o programa da Xuxa, e eu estava pedindo um sinal para o meu guia espiritual, volto ou não volto, volto ou não volto, porque, ao mesmo tempo, é o meu trabalho, como é que eu volto, e como que eu volto, me dá um sinal se é para voltar. E dois dias depois, veio esse convite do programa da Xuxa, e eu voltei para o Brasil, e aí as coisas começaram a acontecer. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, Concept by J. Zilioto, Débora Blando. Débora, início do programa, quase quando a gente teve a nossa primeira conversa, isso foi em 2003 ou 2004, há mais de 10 anos, eu conversei também com o Léo Jaime. E o Léo Jaime, quando eu lembrava do Léo Jaime, naquela época, da década de 80, ele era um sex symbol, e eu perguntei para ele se ele sentia saudade daquele desejo que as mulheres tinham, daquele frisson que ele causava, e ele disse que nenhum, que a história dele também é a arte, é a música. Interessante, a gente não tem saudade de um frisson, a gente só quer fazer o nosso trabalho, mas nada demais e nada de menos. Você teve mais de 20 músicas emplacando nas novelas, nas telenovelas, que fazem parte do hábito do brasileiro. Como é que se acha, além das novelas, outro mecanismo para entrar com a sua arte na cabeça das pessoas, hoje falando de tanta tecnologia embutida? Eu acho que é a internet, demorou para eu entender, porque eu sempre fui muito lenta com esse negócio da internet, eu sou old school, eu gosto de escrever minhas músicas apunho, então assim, agora eu entendo realmente que você, que a internet é que, né? E agora você já se dá bem com as redes sociais? Eu sozinha não, eu tenho o Juliano que cuida disso hoje, para mim, o Dianluca que também está trabalhando comigo agora. E você tem um sobrinho que é DJ? Sim. Quem foi que trouxe? Eu gostei que você é o padrinho dele, aliás o Dianluca falou, te mandou um abraço dizendo, ah, mas o Léo que é o padrinho do Enzo. Padrinho do Dauzoto, filho do Renan e da Annelise, seu sobrinho, é hoje um menino muito prematuro na música eletrônica, porque ele tem menos de 18 anos. Ele tem 16. Quem foi que influenciou? Ele foi influenciado por você ou você é influenciado através da música eletrônica dele? Música eletrônica, a geração dele, né? Ou você escolhe música eletrônica, sertanejo, qual o seu gosto, né? Então aqui em Santa Catarina, a música eletrônica a gente sabe que é muito forte, né? Então dentro da geração dele, dos amiguinhos dele, eles ouvem música eletrônica. E como ele tem muito bom gosto, ele gosta de música eletrônica. E você aprendeu a gostar mais ou menos de música eletrônica? Na verdade, eu sempre gostei de música eletrônica. Eu, em 1991, eu conheci o cara que inventou o Trends, que veio antes do Tecno, que é o Hans, que é famoso até hoje. Eu conheci isso, eu fui em Frankfurt. Então eu conheço a música eletrônica quando ela começou. E com as pessoas que começaram a música eletrônica. Porque eu tive... Então você era daquela tia que dava um disco do The Past Mode pra ele, alguma coisa nesse sentido? É, a gente trocava umas ideias, mas foi uma coisa ao mesmo tempo, assim. A gente sempre trocou ideia, mas foi ao mesmo tempo. Quem apresentou ele pro professor dele de produção, que ele fez curso de produção, né? Imagina, um menino com 15 anos fazendo curso de produção. Mas é óbvio que eu enchi a cabeça da minha irmã, que ele tinha que fazer. Por quê? Porque eu percebi que dentro da família só tem duas pessoas que têm ouvido isso. Eu e o Enzo, o resto é ouvido meio pinico. Alô, Jean-Lucas, você foi excluído dessa... Foi. Você definitivamente vai ser o empresário do Enzo, segundo sua tia. Não, é que eu sempre falei assim, Renan, tu cantando e eu batendo numa bola... Morreria um pobre. É a mesma... É morreria, exatamente. Débora, música é como o filho? É difícil de dizer qual que você gosta mais? Ou existe alguma música que você tem mais prazer em cantar? Existe música que eu tenho mais prazer em cantar. Qual delas? Olha, uma que apesar de eu ter cantado não sei quantos milhões de vezes, mas eu ainda gosto de cantar Inocência. E essa última... E essa música é muito difícil de cantar. É nada! Ah, pra você, né? Quer ver? Eu vou pedir, então. Canta você pra mim. Não, não. Eu não vou nem mais. Canta o pedacinho pra mim. Não, o início eu vou contigo, mas é assim, é que ela exige o ouvido... Não, tem razão. O ouvido absoluto que você tá falando. Não, o refrão é fácil. É por causa do falsete. The sky hides what I wanna see. Stars are like ice. They're watching the dark. Mas é. Mas pra quem não canta, não é. E o refrão? Esse é fácil. Aí tu canta comigo. Who's gonna fight for innocence when we're always denying the proof? Who's gonna fight for justice when we wash our hands of the truth? Fácil pra quem sabe. Isso, pra você que tá em casa, chama-se dom. Se você tem, palmas. Se você não tem, palmas pra quem tem. E cada um com o seu. Cada um com o seu. É claro. Hoje no nosso programa é o prazer absoluto de conversar com Débora Blanda, uma artista na sua essência. Eleita pelo Lobão como a melhor voz da Decadence, a Decadence. Um trechinho dessa música, porque eu adoro a batida que você fez. Eu gosto muito. They're counting down on the Tuesday show. President government running wild. It's written on the wall a minute ago. Might as well go out in style. Just to care for the final fling. Party while the empire falls. In the arms of some Romeo. This is the way to forget it all. Dancing chic to chic. Decadence avec elegance. Decadence avec elegance. Eu ia falar bunda, bunda. Aqui tem a... Depois conta a tua história, por que que veio. Depois? Conta agora. Não, eu vou falar, por que chegou no estúdio e o pessoal que ia fazer o backing vocal. Isso tudo em Nova York, ninguém fala português, certo? Só americanos. Aí o backing vocal, o produtor falou assim, ó. Ai, chega nessa parte, eu vou fazer isso aqui, ó. Onda, onda, onda. Aí eu morri de rir. O que você tá rindo? Eu falei, porque parece bunda. Aí ele assim, ah, é? Então nós vamos fazer assim. Aí balar o bunda, a onda. Alemãzinha? Alemoa, como dizia minha avó? Alemoa. Débora Blando. Débora. Italiana, no caso. Clipe novo tá no ar. Clipe novo tá no ar. Como é que é o nome da música? YouTube, youtube.com.br barra Débora com H, S de Salvatrite, Blando, Débora S Blando. O clipe chama, da música do single chama Jeito Particular. Eu compus essa música, a melodia, fiz mais ou menos a letra, eu tava com uma ideia, mas como eu tô enferrujada de escrever português, eu falei, ah, não, vou mandar mal em português, vou chamar uma galera pra fazer comigo. Aí eu chamei a Paula Matos, que faz música pra Lua Santana, Gustavo Lima, a Silmara Nogueira, Michel Teló e Laércio da Costa, que é o produtor de Alexandre Pires, de Fernando Sorocaba, ele acabou de produzir o DVD do Fernando Sorocaba. E eu chamei uma galera forte pra fazer, terminar a canção comigo. A música estando pronta, a gente gravou, só que eu achei que a versão tava muito, e cantei ela no Raul Gil, estreiei essa música no Raul Gil. Só que eu achei que ela tava muito lenta e tal, e eu queria uma versão mais rock, eu chamei o Ricardo Lopes pra fazer, tá tudo de São Paulo, né, os produtores de lá. E aí a gente fez uma versão pop, rock, que tá bombando na internet, todo mundo retuitou, a Eliana colocou, a Sérgio Malandro. Onde é que foi rodado o videoclipe? Foi de São Paulo, o estúdio 500, um estúdio que todo mundo grava, enfim. Uma galera, Márcio Granado, Márcio Santos, do Malu de Filmes, que fizeram o videoclipe, que dirigiram, e o clipe tá já, ó, bombando na internet. Antes de encerrar, Débora. E todos os amigos ajudando, compartilhando. Ano passado você teve uma experiência muito interessante, que foi ser jurada do programa do Raul Gil. Foi, foi. Avaliar as pessoas. Nossa. E aí? Não me chame mais tão cedo. Ah, é muito difícil. É muito difícil, sabe por quê? Porque eu sou técnica. E o Raulzinho, que é o diretor do programa, né? Filho do Raul. É, que é um querido, eu adoro. Ele adora Florianópolis. Nossa, eu sei, eu sei. Nossa, a gente conversou, jantamos direto, a gente ficou muito amigo, né? Ficou amigo da Carolzinha também, que é a mulher dele, a filhinha. Bom, e conheço todo mundo. Ficamos amigos, eu fiquei, claro, né, três meses trabalhando com eles direto. Só que assim, ó, eles estavam esperando, o Raulzinho ainda me lembra, que ele falou assim, mas Débora, a gente chamou porque você é artista, o de técnico já tem o Eduardo Lages, que é o maestro do rei. Eu falei assim, Raulzinho, mas eu não consigo. Eu não consigo não ser técnica, porque pra mim, só a emoção, não vou falar da emoção, porque pra mim a emoção cai por água abaixo e a pessoa não tá afinada. Então eu sou obrigada a falar se ela desafinou. Então eu sou muito verdadeira, tu me conhece, Léo. Eu sou incapaz. Eu comecei o programa falando que você tem voz forte e personalidade forte. Eu percebi. Eu sou, eu falo na cara, eu sempre fui, eu sou italista, eu sou siciliana, isso aí a gente não perde as raízes, filha de Pietro. Então isso às vezes as pessoas ou gostam ou não gostam, né? Débora, já... Então eles, no começo eles ficaram meio assim, mas no final foi legal, porque as meninas, eles não estavam esperando uma pessoa que falasse tanto, olha, a voz tá no lugar errado, não se canta assim, em inglês você cantou o inglês... Já banhei, entendeu? Falar em inglês precisa fazer o Weezer de aqui em Florianópolis, hein? É, o Weezer é fácil, é 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Débora, começamos falando de Raul Gil e vamos terminar falando de Raul Gil. Aprendi bastante, tá? Aprendi bastante. A minha última pergunta, já que a gente tá nesse conceito de Raul Gil. Hoje em dia, maio de 2015, pra quem você tira o chapéu e pra quem você não tira o chapéu? Aff, Maria, não me bota não, me bota nessa situação. Quem é que hoje é a referência que você diz pra essa pessoa eu tiro o chapéu? Gisele Bündchen. Pra quem você não tira o chapéu? Pra quem eu não... Pra Dilma. Deu. Eu senti que você ia falar isso, sabia? Eu já conheço bem. Beijo grande. Bom te ver, não fica tanto tempo longe. Tá bom, a gente aparece mais. Próximo videoclipe, próxima música. Não, a gente volta, volta pra falar do EP. Vou lançar o EPzinho, eu volto aqui, tá? Ariel, coloca aquela música no final, que vai... Bunda, bunda. É o meu videoclipe. É o meu videoclipe, exatamente. O amor não tem jeito, não. Continua. Não tem cara, forma, não tem cor. É o nosso chão pra liberdade. No fim, a única verdade. Que o tempo nunca cala. Oh, não. Gente, cantar sentado é muito mais difícil do que cantar em pé. A Débora sabe disso por causa do diafragma. É isso mesmo. Chegar nessas notas, sentado, é coisa de quem sabe. A gente vai ficando por aqui. Um excelente final de semana e não importa qual é a estação. Saborear um Lapalé é sempre um imenso prazer. Você pode encontrar o Picolé da Lapalé nesse caminhãozinho muito bacana do Full Truck que circula pelas ruas de Santa Catarina. A gente vai ficando por aqui. Um excelente final de semana. Aproveite bem o seu fim de semana. Acesse no YouTube o novo trabalho da Débora Blando. Beijo grande. Beijo, querido. Obrigada. Um prazer sempre estar aqui contigo. A gente volta no próximo sábado. Tchau. Você assistiu Bom Vivan, ano 12.